Minha vida deu uma melhorada em 120% quando eu aprendi a olhar determinadas coisas e passar e pensar, eu tenho mais o que fazer. Ó Senhor, Deus de amor, o vizinho nasceu em Belém, só baixe a cabeça se for para rezar, do contrário, mantenha ela erguida. E com foco nos seus sonhos, valoriza a pessoa que briga na intenção de ver mudança em você, porque a pessoa que quer te levar à ruína, até teus erros ela elogia. Antes de fazer o mal ao teu próximo, pensa bem, porque esse mesmo mal pode se voltar contra você. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, o certo é certo mesmo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Quando o seu dia começa às 6 da manhã e termina às 23 horas, você deixa de se preocupar com o que dizem a seu respeito.